Queria deixar uma coisa guardada e registrada aqui. Quando a gente começa a estudar, a gente começa a abrir nossa mente e enxergar as coisas de uma outra forma. A maturidade, a transformação, ela vem com o tempo, porque tudo é um processo. Talvez daqui a alguns anos eu não seja mais a Jojo de hoje. Mas falo uma coisa pra você, não se culpe. A gente tem que melhorar. Foguete não pode dar ré. Só você sabe da sua capacidade, só você sabe das suas dores e só você pode fazer por você. Por muito tempo eu fiquei preocupada em querer mostrar pras pessoas que ah, eu sou uma pessoa legal. Não. Você tem que se preocupar em se olhar no espelho e ver que você conseguiu fazer por você. O que tá prometido pra você é seu. A gente não pode abrir a porta pro inferno. Não, não tô aqui falando de religião. Mas quero falar uma coisa pra você. Se firme na sua fé. A gente se desanima. A gente fica cabisbaixo. Mas só quem sabe da nossa vida é Deus. Então se firme nele e vá. Só vá. A gente vai encontrar pessoas que eunię. Eu espero.